Na cidade de Paulistas, a Polícia Militar, em parceria com profissionais do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, eles realizaram uma blitz educativa na Praça Cônigo Davi, no objetivo de promover a integração da segurança pública com a população. A ação marca o Junho Violeta, mês que é dedicado ao combate à violência contra mulheres, aliás, contra pessoas com mais de 60 anos, não só contra mulheres, contra homens também. É mais uma ação com o objetivo de construir com a segurança pública na... Contribuir com a segurança pública na cidade de Paulistas. Eu falei certo aqui? O objetivo disso mesmo? É construir ou contribuir? Contribuir com a segurança pública na cidade... Paulistas é... Conhece lá alguém de Paulistas, ô Lamonir? Conhece? Marcela. Marcela Maria, filha de Paulistas, está com a gente aqui. Nossa, social media, é assim que fala. Está formando em jornalismo aí, a menina é fera.